Então, o doutor Lulaberto pediu para eu dar essa aula para todo mundo. Era uma aula que eu já tinha mais ou menos pronta e vou repeti-la para vocês. Na realidade, a imagem não é mais da nova classificação, porque uma classificação de 2016 em 2020 já é velha a classificação. Mas eu acho que nunca é ruim da gente falar várias vezes nela, porque aí a gente sempre relembra. Então, a minha experiência, além do doutor Luiz Alberto, que é o meu mentor, é desses lugares que eu trabalhei e trabalho. E muito dessa aula foi por esse artigo que eu li, eu acho que eu sugiro para vocês que leiam, porque é um artigo bem interessante e pequeno e que organiza a nossa cabeça. Então, vamos lá. Eu não vou falar só de tumores cerebrais de adultos. Resolvi falar sobre aquele artigo e ele fala das principais mudanças da nova classificação. Então, os tumores cerebrais é a décima maior causa de morte nos Estados Unidos em adultos. E os tumores cerebrais são a forma mais comum de tumores sólidos entre crianças abaixo de 15 anos e representam 20% dos cânceres infantis. Então, a classificação anterior, que era da OMS 2007, era uma classificação somente histológica. E essa foi a grande revolução para a classificação de 2016. Então, a classificação somente histológica, ela era definida pela histologia e pelos graus. O grau é baixo potencial proliferativo, grau 1. Grau 2, frequentemente são lesões infiltrativas que frequentemente recorrem, apesar do baixo potencial proliferativo. Grau 3, uma evidência histológica de atipia nuclear e atividade mitótica aumentada. E grau 4, uma atividade mitótica grande, presença de necrose. Então, a grande mudança do paradigma aconteceu porque incluiu os parâmetros moleculares. E esse livro é o livro da classificação de 2016, que eu também recomendo comprar, pode ser comprado pelo correio. Então, qual a grande diferença da classificação, da graduação tumoral de 2007 para 2016? É a importância do perfil genético. As alterações genéticas mudam o prognóstico dos tumores. E as alterações moleculares sobrepõem a graduação histológica, mesmo estando no mesmo grau histológico. Então, em 2015, saiu esse artigo da New England Journal of Medicine. E esse artigo, quando eu vi pela primeira vez, era meio assustador. E depois você começa a discutir e aí as coisas começam a entrar um pouco nos eixos. Então, nesse artigo, esse esqueminha, é um esqueminha que vocês vão ver durante a aula várias vezes. Então, ele dizia que os gliomas difusos, muitas vezes, eles evoluíam muito mal e muitas vezes ele evoluía bem. E qual era esse momento? O que fazia com que alguns gliomas difusos evoluíssem muito mal e alguns gliomas difusos evoluíssem bem? Então, uma primeira coisa que a gente tem que saber é sobre a mutação do IDH. Se o IDH é mutado ou não mutado. Se o IDH é mutado, ele já tem um prognóstico melhor do que o IDH não mutado, que eles chamam de IDH selvagem. E os IDHs mutados, eles têm uma codeleção presente do P19Q ou ausente. Se for presente, essa aqui, essa linha aqui de cima, é a assinatura dos óleos gudendogliomas. E essa linha vindo para baixo é a assinatura, não tão assinatura, mas muito provavelmente corresponde aos astroestomas de baixo grau. E essa aqui são os glioblastomas, que são os glioblastomas primários. Muitas vezes você vai ter glioblastoma nessa linha, que a gente vai chamar de glioblastoma secundário. Então, vamos começar com os casos. Afinal, a maioria de nós somos radiologistas, né? Então, 37 anos, uma mulher de 37 anos, que a família notou mudança de comportamento. Então, aqui é uma sequência FLER, uma lesão frontal expansiva, infiltrativa. Tem um sinal alto no T2 e no FLER. Não tem sinal de hemorragia nem calcificação. Um sinal muito baixo no T1 e também quase não tem realça pós-contraste. Então, o estudo anatômico é isso que a gente vê. No estudo funcional, a difusão também não apresenta restrição de difusão, indicando baixa celularidade. E a perfusão também, no mapa de CBV, não apresenta perfusão aumentada, indicando que essa lesão não tem neongiogênese. E a histopatologia dessa lesão foi um astrocitoma difuso. Então, era um paciente com IDH mutado. Nessa época, no Instituto, a gente não tinha a TRX, nem a codeleção do 1P19Q. Mas, por experiência, a gente sabe que esse tumor era um IDH mutado sem codeleção do 1P19Q. Então, estaria nessa linha aqui. E lembrar que daqui para cá, a gente vai do melhor prognóstico para o pior prognóstico. Então, é exatamente isso que tem nesse artigo que eu mostrei para vocês inicialmente, que é a mesma coisa, se o IDH é mutado ou se não é mutado, se tem codeleção do 1P19Q ou não. E dentro da codeleção do 1P19Q, tem óleo dentro do glioma e sem a codeleção, o astrocitoma. E aqui foi aquilo que eu falei que vai do melhor prognóstico para o pior prognóstico. E aí começaram a sair vários artigos para tentar diferenciar, porque o que na imagem a gente podia falar que era uma coisa ou outra e tentar pelo menos insinuar, porque a gente está num centro lá no IEC que tem todo esse perfil molecular, mas a grande maioria dos lugares no mundo não tem. Então, o que na imagem a gente podia contribuir para a gente tentar chegar perto desse perfil molecular? Então, por exemplo, esse daqui é um outro paciente, 39 anos, masculino, também com mudança de comportamento, uma lesão no mesmo local da outra, mas é uma lesão mais heterogênea, tem uma área meio cística, meio necrótica, tem um realcezinho mínimo, mas tem, não tem calcificação nem hemociderina. Na difusão, tem uma areazinha pequenininha de difusão restrita aqui e aqui. E se você reparar na perfusão, também tem uma perfusão levemente aumentada. E esse paciente era lobo frontal, uma lesão super heterogênea e era um óleo dentro do grioma grau 2. Nessa época, a gente já tinha um ATRX. O ATRX, ele tem uma grande correlação com o P19Q. Então, quando a gente não tem a perda do ATRX, a gente tem uma boa correlação com a codeleção do P19Q. Então, quando você não tem a perda, porque toda a célula cerebral tem ATRX. Quando ele está inativado, aí a gente pensa mais no ostrocistoma difuso. E quando você não tem a perda do ATRX, você pensa mais no óleo dentro do grioma, que é essa assinatura. Por que isso a gente começou a fazer no IEC? Porque é muito mais fácil você fazer o ATRX do que a codeleção do P19Q. E tem vários artigos mostrando que existe uma correlação muito boa entre os dois. Então, lá no IEC a gente começou a fazer ATRX e agora até está fazendo no P19Q. Então, nesse caso, era um grioma difuso e DH mutado com codeleção de um P19Q. Então, é um óleo mudando o grioma. Não como diferenciar pela imagem, né? Aí começaram a sair vários artigos. Esse é o que eu me basei para fazer a aula. Tem esse, ó. O que a gente pode ver na ressonância magnética para predizer essa coleleção de um P19Q? Ou o Mismet T2-Fler, que depois a gente vai discutir. E mais Mismet ainda, que começou a sair. Então, por exemplo, esse é um artigo de imagem dos óleos mudando o grioma. Então, eu peguei os dois casos. Um caso com uma lesão infiltrativa frontal, que é o primeiro caso, que a gente viu que é um astrostoma difuso. E o outro caso, que é uma lesão super heterogênea frontal, que é o óleos mudando o grioma, que a gente já viu também que era um óleos mudando o grioma. E nesse artigo, ele fala algumas diferenças que a gente pode sugerir, um ou outro. Mas é só sugerir, porque é muito difícil mesmo. Por exemplo, eu já vi aqui, por exemplo, localização. Ele diz que aquela lesão infiltrativa, insular, super comum que a gente vê nos gliomas difusos, a gente pensaria mais no astrostoma difuso, que seria sem a codeleção de um P19Q. E quando a lesão é frontal, como essas duas, a gente pensaria mais com a codeleção de um P19Q, que na realidade é um óleos mudando o grioma, a assinatura do óleos mudando o grioma. Mas eu já vi, por exemplo, lesão insular, que era o óleos mudando o grioma. Então, na realidade, isso é muito difícil na prática, mas eu vou falar para vocês que é o que tem nos artigos e que a gente pode, pelo menos, tentar ir para um lado ou para o outro, pelo menos pensar mais no um do que no outro. As margens dos óleos gudendogliomas são indistintas e dos astrostomas pelocíticos sem a codeleção do P19Q geralmente é indistinta, mais infiltrativa. A calcificação é um marcador muito importante, porque se for calcificação de muito grosseiros, é muito mais comum no óleo gudendro, que tem a codeleção do P19Q do que no astrostoma que não tem, apesar de poder ter calcificação. A intensidade de sinal no astrostoma é muito mais homogênea do que no óleo gudendoglioma. E o ADC. Lembrar que se você tiver restrição na difusão nas lesões sem a codeleção do P19Q e também tem aumento da perfusão nas lesões sem a codeleção do P19Q, o que significa um astrostoma na maior parte das vezes, é uma lesão mais graduada, o que não é verdade no óleo gudendoglioma, que pode ter pequenas áreas de difusão restrita e pequenas áreas também de perfusão aumentada por causa do aspecto do vaso no óleo gudendoglioma. Então, por isso que o CBV não pode estar aumentado se for grau 2, ou ele pode estar levemente aumentado nos óleos gudendogliomas e a assinatura é ter codeleção do P19Q. E é isso. Então, aqui a mesma coisa, aquilo que eu falei, o astrostoma sem difusão restrita e com leve difusão restrita, as duas lesões eram grau 2 e a perfusão, o astrostoma sem perfusão aumentada e o óleo gudendoglioma com perfusão aumentada. Esse aqui não tem codeleção do P19Q e esse aqui, como é a assinatura do óleo gudendoglioma, tem codeleção do P19Q. Os dois têm mutação do IDH. Então, aqui, aquelas diferenças aí. E aí, uma outra coisa que entrou também, que foi muito falado ano passado, foi do mismatch T2Fler, né? E aí, o mismatch T2Fler, o primeiro artigo que saiu, foi um artigo meio bombástico que dizia que toda vez que tivesse esse mismatch, era IDH mutado sem codeleção do P19Q. Então, com o T2 que brilhava muito, com essa área de hipersinal na periferia e uma área mais escura, central. E esse caso é um caso nosso e confirmou. Então, na realidade, era um IDH mutado sem codeleção do P19Q, astrostoma difuso, grau 2, com mutação do IDH1. Beleza. Aí, a gente estava se achando, né? Aí, falou assim, pô, toda vez que aparecia esse negócio, então, a gente já pode mandar o perfil molecular. Esse é outro caso. A mesma coisa. O mismatch é exatamente isso. Esse brilho no T2 e esse persinal no Fler na periferia com o centro mais escuro, não seguindo o hipersinal do T2. E esse caso era um outro caso igual, que também confirmou IDH mutado sem codeleção do P19Q, um astrostoma grau 2. Só que depois começaram a sair inúmeros artigos mostrando, olha, não é bem assim. Existe mismatch em algumas outras patologias. Então, hoje, ainda eles falam que quando tem o mismatch T2 Fler com esse aspecto, a maior parte é IDH mutado sem codeleção do P19Q, mas a gente precisa ficar atento porque existem outros tumores que também podem dar mismatch T2 Fler. Beleza. Aí, um outro marcador que eles chamam de imagem são as calcificações, como eu falei. Quando você tem calcificação grosseira, é muito difícil ter outro perfil molecular além de um IDH mutado com codeleção do P19Q, que é a assinatura molecular do isólico dentro do glioma. E aí, a gente começa a entrar numa outra seara. Por exemplo, essa lesão. Essa lesão é um paciente mais velho com uma lesão expansiva, heterogênea, com realce periférico e super irregular, o centro necrótico, uma perfusão muito aumentada mostrando neoangiogênese, difusão restrita mostrando uma celularidade muito aumentada, muito edema em volta. Então, é fácil a gente dizer que essa é uma lesão clássica, que é um glioblastoma. E aí, sendo um glioblastoma, onde ele se encaixa dentro daquele perfil molecular? Então, nesse caso, era um glioblastoma de alto grau, um glioma de alto grau compatível com o glioblastoma, todo o glioblastoma é grau 4, então todo o glioblastoma é de alto grau. E aqui é um IDH negativo, ou seja, ele é um IDH selvagem. Então, esse tumor já nasceu glioblastoma e ele é chamado de glioblastoma primário. Então, naquela nossa tabelinha, que eu falei que vocês iam ver muitas vezes, é um glioma com IDH wild type, que é um IDH selvagem. Então, tem um outro artigo que mostra que os glioblastomas primários e secundários, eles são praticamente doenças totalmente distintas, com células progenitoras gliais diferentes, inclusive. Então, assim, isso é uma grande descoberta que está acontecendo, mas, assim, são doenças diferentes. É muito clássico. Você tem o glioblastoma com o IDH mutado e o glioblastoma com o IDH selvagem. Então, esse é um outro caso. Também uma lesão de alto grau, uma perfusão muito aumentada, indicando neangiogênese, uma difusão restrita, mostrando alta celularidade, realça a pós-contraste, mas você vê que é um aspecto diferente daquele que a gente viu anteriormente. Não parece ter tanta necrose, pelo menos macroscópica, né? Porque microscópica, às vezes, você vê necrose e a gente não enxerga na imagem. Uma lesão mais bem delimitada... Ela compartilha... Vocês estão escutando? Está tudo bem? Alô? Então, vamos continuar. É uma lesão que é bem delimitada. Não tem tanto edema quanto aquela lesão. Então, é um tumor diferente do que aquele que a gente viu anteriormente. Então, esse paciente era um astroestoma grau 3 e IDH mutado sem condilação de um P19Q. Vale lembrar que depende... Dependendo de onde você biopsiou, ele pode ser um grau 3 ou ele pode ser um glioblastoma. Então, muito provavelmente, se tivesse biopsiado aqui, seria um glioblastoma. E se você biopsiou aqui, de repente, vai ser um astroestoma grau 3. Então, na realidade, se tivesse biopsiado aqui e viesse glioblastoma, esse paciente seria um glioblastoma secundário. Então, nesse caso, é um IDH mutado sem condilação de um P19Q com grau maior. glioma difuso e IDH mutado sem condilação de um P19Q. Então, esse caso é um caso que eu acompanhei na ProEco, um exame de agosto de 2016. Era um senhorzinho e a lesão era assim, uma lesão infiltrativa, pequenininha, que você via assim, é uma lesão pequena que se eu olhar, eu falava assim, isso parece uma lesão de baixo grau. e em junho de 2017, a lesão cresceu muito. Olha só, isso tem 10 meses de diferença e olha a lesão como é muito maior, com muito mais edema, com muito mais necrose. Então, nesse exame de agosto de 2016, não tinha realce quase e olha em 2017 como era uma lesão clássica, um glioblastoma clássico. Então, no T2, a mesma coisa e saiu um artigo sobre o glioblastoma em estágio precoce, em que ele se apresenta exatamente dessa maneira. Então, assim, o que eu aprendi com esse caso é que todo paciente muito idoso, com uma lesão que parece um glioma de baixo grau, tem que levantar uma alerta, sabe? A gente tem que levantar um alerta. Como o paciente era muito idoso, cheio de comorbidade, eu liguei para o médico, o médico resolveu esperar e em 10 meses virou isso aí. Não tinha nenhum, nenhuma, eu não consegui todo o exame dele, quando chegou esse de baixo, eu já não consegui mais todo o exame dele, mas eu me lembro que não tinha nenhum, nada, não tinha difusão restrita, não tinha perfusão aumentada, não tinha nada. Então, esse caso, se a gente tivesse, eu não tive a oportunidade de ver qual era o perfil molecular desse paciente, mas com certeza, muito provavelmente era um glioblastoma wild type e esse seria um glioblastoma em estágio precoce. Bom, aí a gente agora vai mudar um pouquinho de figura, sair um pouquinho dessa linha e eu vou acabar entrando um pouco nas crianças. Então, antigamente, quando eu comecei a fazer residência, você via um tumor desse, um tumor infiltrativo na ponte que envolvia a artéria basilar, a gente dizia que isso daí era um astrostoma difuso da ponte e ponto final. Mas quando se biopsiava essa lesão aqui, vinha assim, astrostoma de baixo grau. E era muito esquisito porque essas crianças evoluíam muito mal e morriam muito cedo, muito precocemente. Algumas dessas lesões nem tinham essa área de regularidade pós-contraste e nem a área de difusão restrita, porque naquela época nem difusão tinha, mas não tinha mesmo, alguns não tinham difusão restrita e nem perfusão aumentada. Isso aí é como um glioma de baixo grau, mas aí falavam esse é um glioma difuso da ponte, essa criança vai evoluir mal e realmente evoluir. E aí, com a nova classificação, foi descrita, não, foi rebatida, essa entidade, o glioma difuso da ponte, ele foi rebatizado, porque na realidade descobriram, por exemplo, esse paciente que tinha uma mutação da estona H3K27M, então é um glioma difuso da linha média, e que essa nova entidade ela já era grau 4. E que nesse caso, aí mostra muito bem o que o perfil molecular sobrepõe o grau estológico. Se você biopsiar e a estologia for de um astroestoma grau 2, não importa mais, porque se tiver a mutação da estona H3K27M, ele deixa de ser grau 2, porque não é, porque é uma entidade que é uma MS grau 4, e aí ele foi rebatizado por um glioma difuso da linha média. Então esse é o glioma difuso da linha média clássico, e também foi visto que algumas lesões talânicas, por exemplo, que também eram na linha média, que vai até para o outro lado, paciente jovem com lesão talâmica, ou bem na linha média, assim, para mediano, às vezes tem difusão restrita, às vezes não tem, às vezes tem perfusão aumentada, às vezes não tem, mas se tiver mutação da estona e a mutação é H3K27M, ele deixa o perfuso histológico, ninguém dá a menor pelota, ele passa a ser uma lesão grau 4 e é um glioma difuso da linha média. Então, o glioma difuso da ponte, ele foi rebatizado para o glioma difuso da linha média e ainda ganhou uma companhia, que são as lesões talânicas e as lesões de linha média, que fazem parte da mesma entidade. E aí, eu tinha esse caso no arquivo e eu achei interessante trazer para vocês, ó, o menino, sempre a criança ou adulto jovem ou adolescente, uma lesão talâmica pequenininha, isso daqui é maio de 2015, aí em dezembro de 2015 a lesão começa a crescer um pouquinho, em fevereiro de 2016, menos de um ano, já está um pouquinho maior e aqui na coroa radiata não tinha nada, passa a ter, ó, uma lesãozinha e aqui também. E aí, a gente está falando, ó, de maio de 2015 para setembro de 2016, a lesão já cresce bastante, aqui a lesão já começa a ficar bem infiltrativa, janeiro de 2017, idem, março de 2017, e agora no estudo funcional, você vê que os exames iniciais não tinham nenhuma difusão restrita e nem captação de contraste e que nos exames mais tardios a difusão começa a ser restrita e começa a ter um realce heterogêneo com área de necrose igualzinho a uma lesão de alto grau. E a perfusão idem, eu já comecei no meio do caminho porque aquelas iniciais não tinham nada de vindo de nota, você vê que a perfusão está aumentando e indicando a neoangiogênese e tanto aqui no tálano quanto na coroa radiata. E esse caso também, na época, foi biopsiado nessa fase porque na fase inicial com a minha lesão profunda e uma criança assintomática praticamente não quiseram biopsiar e nessa fase vinha um bioma de alto grau. Naquela época, a gente não tinha mutação da estona, mas eu já revi até esse caso com a doutora Leila para ver se ela fazia, mas o fragmento, era muito pequeno e aí não deu para fazer. Mas ela concordou comigo que muito provavelmente a gente teria mutação da estona nesse caso e que seria um bioma difuso da alinhamento. Esse é outro caso também lá do Instituto em que era um menino de 17 anos e ele era um caso antigo também, a gente pega e tem esse caso na filha de Laudos. Então, você tem umas lesões císticas esquisitérrimas infiltrativas, parecendo, sei lá, se era espaço perivascular, se era lesão. Na época, a gente até achou que pudesse ser alguma coisa muito mais infecciosa. E aí, eu fiquei muito curiosa com esse caso e na época, como eu achava que era infeccioso, ele não ficou no Instituto porque dava prioridade para as lesões tumorais e esse paciente foi para Aranauergia. E eu fiquei muito curiosa com esse caso, olha o Fler como é que era, ele era um rapaz valvulado e a mãe era de um nível social bem baixo, tadinha. E eu perguntava para ela assim, mas qual a doença dele? Ah, não tem doença nenhuma. O que ele tem é hidrocefalia, doutora. E a difusão não era restrita, não tinha nada além disso. no pré-contraste sem contraste, no pós-contraste você viu umas áreas bem maçudas, de realce, bem sólidas até, mas tudo muito meio leptoménsio, né? E esse paciente foi parar na UERJ e fez biópsia lá. Quando saiu o resultado naquela época, o resultado veio o glioma de baixo grau. E eu fiquei muito encasquetada com esse negócio. Falei com o doutor Luiz Alberto, o doutor Luiz Alberto falou para mim assim, ah é, tem um modelo de óleo dentro do glioma que tem algumas coisas descritas. E isso foi antes da classificação que saiu. E quando saiu a nova classificação que eu li esse tumor, eu falei, bom, é isso. É um tumor glineuronal leptoménis difuso. Então, aqui é o livro da OMS mostrando o caso deles e o nosso caso aqui. Então, o que o doutor Luiz Alberto falou estava certo, está vendo? Que é uma neoplasia como sempre, leptoménis parece um óleo dentro do glioma disseminado, é uma lesão que ninguém sabe ainda distinguir qual é o grau dela, porque é uma entidade também que é recente e que eles não sabem muito bem se é grau 1, grau 2, grau 3, então ainda é grau indeterminado, mas vale a pena a gente ver isso porque também são lesões de criança e adultos jovens e é uma entidade nova pela OMS que é esse tumor glioneuronal leptoménis difuso. Aí falando ainda, eu estou seguindo mais ou menos o artigo, então o artigo também fala dessa entidade nova que são lesões vacuolares subcorticais e que no T2 brilha, no FLER também brilha e isso é um diagnóstico diferencial de lesão, então tem que prestar atenção nesse pulo do gato, então no T2 tem que ter essas lesões nodulares agrupadas, subcorticais e também tem que brilhar no FLER e não capta contraste. Por que tem que brilhar no FLER? Porque às vezes a gente também vê essas lesões multimodulares agrupadas e como quando o sinal do FLER é baixo, a gente faz diagnóstico de espaço perivascular de vício roubando. Quando o sinal é alto, aí a gente faz o diagnóstico de tumor neuronal vacuolar e multinodular e são lesões também que é para deixar de lado, só acompanhar. Também é uma lesão da nova classificação, na nova classificação ele está dizendo como uma entidade transitória provisória. Assim eu entendi, assim, provisória, é assim, tipo como se fosse provisória. E eu acho que é uma lesão que saiu nesse artigo que a gente pode deixar de lado, só acompanhar, mas não tão perto. E os diagnósticos diferenciais que se enquadram. Quando a lesão acomete o córtex, é o dinete e quando a lesão sendo subcortical, tem que sempre olhar o FLER para fazer diagnóstico diferencial com os espaços perivascular de bichorobão. Um outro caso também foi cedido pelo Carlos, até o Carlos vai falar alguma coisa depois na discussão. Então, uma sequência FLER, um T1 com supressão de gordura, uma sequência gradiente, isso daqui é o pós-contraste, o T2 e o T2 coronal. Então, a gente vê que a lesão tem uma rima licórica, é uma lesão extraxial, a lesão capta muito contraste, parece ter uma implantação na foice e aqui também em cima dura uma. E aí, quando a gente olha uma lesão extraxial que realça muito, às vezes pode ter essa área meio necrosada, às vezes não, a gente pensa em um meningioma. Como a lesão é muito grande, meio agressiva, acho que tem que ter um diagnóstico diferencial para a gente olha aqui como é que ela é. Muito grande, meio heterogênea, meio agressiva. Acho que assim, apesar da gente pensar em meningioma como primeiro lugar, porque é muito mais prevalente, eu acho que tem que levantar a mão interna e a gente pensar em outros diagnósticos diferenciais. E um deles é o tumor fibroso solitário barra hemoglobio pericitoma. Então, nesse caso, era isso. Era um tumor fibroso solitário. Lá no Instituto, há muito tempo atrás também, a gente teve um caso que era um meningioma perfeito, só que ele tinha uma diferença, a perfusão era muito baixa e a perfusão do meningioma é muito alta, ela é muito vermelha. Então, a gente ficou, eu e a Nina, esperando, falando assim, meu Deus, cadê? Esqueci o nome da paciente, mas a gente ficou esperando sair o laudo. E quando saiu o laudo, era um tumor fibroso solitário e isso me marcou. Então, esse caso também é um tumor fibroso solitário barra hemoglobio pericitoma. Então, nesse artigo, ele fala que o tumor fibroso solitário, ele é hoje em dia, ele é a mesma coisa, eles chamam de tumor fibroso solitário barra hemoglobio pericitoma, é um tumor mesenquimofibroblástico, e eles dividem os mesmos fatores genéticos fundamentais, que são a inversão do 12Q13 e a fusão dos genes NAB2 e STAT6. Então, na realidade, a graduação histológica pode ser de 1 a 3, aí dependendo do que for visto. E eles, e na verdade, os dois tumores dividem os mesmos fatores genéticos. E no livro da OMS, ele fala que o espectro histológico, o histológico, ele tem duas variantes principais, uma é o tumor fibroso solitário, que ele é mais benigno, e o outro é o tumor fibroso solitário barra hemoglobio pericitoma, que tem maior chance de recorrência. Mas nesse artigo, eu me baseei, ele chama o tumor fibroso solitário barra hemoglobio pericitoma, e ele diz que é de grau 1 ao grau 3, e que como os dados genéticos sobrepõem os histológicos, o tumor é falado dessa maneira. E depois, também vamos falar um pouquinho, entrando nas crianças novamente, os pinetes, eles saem do circuito, eles deixam de se chamar pinetes, e passam a ser tumores embrionários. Os três principais, por isso que eu botei os três principais, meduloblastoma, tumor embrionário com rosetas multicamadas e o teratóide rabidóide atípico. O teratóide rabidóide atípico não tinha nenhum caso em mão, e aí eu não coloquei na aula, mas eu vou falar um pouco do meduloblastoma, que foi uma grande mudança também. Então, o pinete deixa de existir e passa tumores embrionários. Então, os meduloblastomas, também saiu esse artigo, que vocês já devem ter visto alguma vez na vida, e aí eles são divididos e também acredita-se que sejam quatro doenças diferentes. Ainda está sendo tratada mais ou menos igual, porque já começaram algumas mudanças, mas acredita-se que sejam quatro doenças diferentes. Então, aqui você vê que aqui, por exemplo, esse wingless, ele acomete mais criança e adulto, em sexo não tem grande diferença, e ele tem um prognóstico, o melhor prognóstico de todos. O Sonic Red Rock, também, ele acomete todas as idades, tem um prognóstico intermediário, e todos eles, e o grupo 3 e o grupo 4 são aqueles gliblastomas clássicos que a gente via, que a gente aprendia, cada um tem a sua predileção, e o grupo 3 tem um pior prognóstico do que o grupo 4. E aí começaram também a sair artigos para a gente tentar diferenciar os quatro na imagem. Então, esse é um artigo muito interessante que fala sobre as diferenças de imagem, e eu tenho visto alguma correlação com o que a gente vê na prática. Então, o Inglis é um menor prognóstico, como eu falei para vocês, e geralmente é uma lesão do pedúculo cerebelar, né? O Sonic Red Rock, mais hemisférico, o grupo 3 e o grupo 4, eles têm o mesmo aspecto do medo do blastoma comum que a gente estava mais acostumado a ver, sendo que o grupo 3 capta contraste e o grupo 4 não capta contraste. Então, quando eu entrei, quando eu fui trabalhar no INC, existia uma regra para meduloblastoma que era o seguinte, os meduloblastomas têm que ser ressecados totalmente, assim como os ependimomas, mas os meduloblastomas têm uma regra que era assim, eles eram divididos em baixo risco e alto risco. O baixo risco e o alto risco eram tratados de maneiras distintas. Por que assim? Porque começou a ter muita cura dos meduloblastomas, mas essas crianças não entravam no mercado de trabalho por causa da atrofia cerebral do tratamento. Então, eles foram divididos em baixo risco e alto risco em que o alto risco era criança menor do que 2 anos de idade, criança com disseminação leptomeninja ou resíduo tumoral maior do que 1,5 cm². Então, isso era o alto risco. Então, agora, por isso que eu falei que já começaram a tratar diferente, o grupo 3, que é o pior prognóstico, ele pode não ter disseminação leptomeninja, ele pode não ter resíduo tumoral e ele também não pode ter disseminação, pode ser criança maior do que 2 anos, mas ele já é tratado como alto risco. Então, o grupo 3, o pior prognóstico, ele já é tratado como alto risco e o grupo 4, o WNTUSHH, seguem como eu aprendi no INCA. Então, nos laudos é muito importante vocês dizerem o resíduo tumoral. Então, vamos treinar aqui um pouquinho. Uma lesão de linha média clássica, uma difusão muito restrita, é um tumor embrionário, então tem alta densidade celular, uma lesão que capta contraste. Então, todo mundo pensa aí, dois segundos para pensar, qual é dos grupos ou qual tipo de meduloblastoma é. Então, esse paciente era um grupo 3, pior prognóstico, linha média capta contraste. Vamos voltar? Linha média capta contraste. Próximo caso, uma lesão quase que extraxial, pelo menos, ela cresce exofiticamente. Quando, se você olha de uma maneira desprevenida, você vê que a lesão entra dentro do condutativo interno. Você jura que isso é um chivanoma, mas quando você repara a difusão, você vê que a difusão é muito restrita, indicando uma celularidade muito alta, e aí, isso tem que virar a cabeça de ter a possibilidade de ser o meduloblastoma. E aí, qual seria? Um índice, melhor prognóstico. Aí, a gente teve um outro caso que eu não trouxe, mas foi até recente, em que também era uma lesão de linha média e era um grupo 4, mas não captava contraste. Então, vamos lá. Esse é um outro tipo de tumor, também dentro dos tumores embrionários. Esse caso foi cedido pelo Dr. Luiz Alberto e pelo Maurício. É uma lesão expansiva, é uma criança abaixo de 2 anos de idade, é uma lesão expansiva. Um sinal meio heterogêneo no T2. No FLER ela é também meio heterogênea. Isso aqui é uma difusão, ficou muito preta, mas isso aqui é uma difusão, então a gente vê que a difusão é restrita e muito restrita, indicando uma celularidade alta, lembrar que todos os tumores embrionários são tumores de grau 4 e por isso tem uma densidade celular alta e uma difusão restrita. Isso daqui é uma sequência de sensibilidade magnética, olha a vascularização desse tumor. Curiosamente, ele capta pouco, uma leve realça pós-contraste. Isso é uma criança abaixo de 2 anos de idade e é um caso que o doutor Luiz Alberto botou no laudo que era uma difusão, essa perfusão levemente aumentada e ele botou no laudo que era um tumor embrionário com rosetas multicamadas e que tem no seu perfil molecular esse C19MC alterado. Olha só, esse é o livro da OMS mostrando o caso bem parecido com o nosso. tumor embrionário com rosetas multicamadas com alteração da C19MC ele é chamado como ETMR em inglês, né? Então, com poucas exceções afetam sempre crianças menores de 4 anos podem ocorrer no cérebro, cerebelo, tronco cerebral e raramente na medula. Lodos são grau 4, é um tumor grau 4 tem pouco ou nenhum contraste. Isso é uma coisa que chama atenção. Um tumor de criança pequena com uma difusão muito restrita com pouco ou nenhum contraste eu acho que tem que entrar em um diagnóstico diferencial. E esses tumores eram os antigos ependimoblastomas, medula epiteliomas que hoje são todos colocados nesse tumor por causa dessa alteração do C19MC. Esse é o laudo estupatológico mas o doutor Luiz Alberto já tinha dado no laudo. Cadê? aqui ó com rosetas de multicamada e C19MC alterado. Ah, reparem essa maneira de laudo estupatológico informação molecular o grau tumoral a classificação estológica e o diagnóstico integrado. Repara isso porque é interessante que eu vou terminar a aula falando isso que é o que eles falam no artigo. Então vamos lá, resumindo. os gliomas o que a gente falou na aula né, gliomas infiltrantes eles podem ter um SMET T2 FLER e aí quando você tem um SMET T2 FLER você tem um IDH mutado sem coadilheção do 1P19Q. Calcificação fala muito a favor de IDH mutado com coadilheção do 1P19Q. GBM IDH mutado vezes IDH selvagem são duas entidades distintas. 1, que é o IDH mutado é um glioblastoma secundário e o IDH selvagem é um glioblastoma primário que tem células progenitoras distintas. O glioma difuso da linha média tem a mutação da estona H3K27N que pode ser no tronco cerebral nos tálamos e na medula. O tumor gloneuronal leptominismo difuso tumor neuronal vascular multinedular que são lesões que você deixa pra lá e esse tumor gloneuronal leptominismo difuso é aquele caso que a gente tem aquelas alterações todas císticas como entidade nova. O PNET deixa de existir e aí você passa a chamar todos de tumores embrionários meduloblastoma tumor teratório de rabidóide atípico tumor embrionário com rosetas multicamadas. Esqueci de colocar o o o remonjo pericitoma barra tumor fibroso solitário que passa a ser a mesma entidade pode ser de grau 1 a grau 3 e aquele negócio que estava naquele laudo americano que você deve colocar o diagnóstico em camadas que você tem informações moleculares de graduação tomoral diagnóstico histopatológico e diagnóstico final integrado. E aqui no artigo ele dá um exemplo como seria que é o mesmo que é um outro exemplo é aquele laudo americano. Então por exemplo esse aqui é um IDH mutado com perda com co-deleção do 1P19Q grau 3 um um infiltrante com aspecto ólego denubial então é um ólego denubial anaplásico. Então aqui camada 4 seria informação molecular a graduação a classificação histológica o diagnóstico integrado final. Super obrigado. Podem falar aí? Muito bom sensacional Maurício vai falar aí ó Super O Gabi entendi tudo e eu não sabia nada disso eu só sabia classificação antiga achei um espetáculo Ah que bom obrigada Bia Parabéns muito bom excelente atualização muito bom Eu acho que é muito bom agora a gente tem que todos os casos o registrado histológico a gente tentar entender sempre essa classificação final que ela mostrou né alteração molecular que muitas vezes superpõe ao diagnóstico histológico acho que isso aí a gente agora tem que mostrar vários casos e mostrando esse esse aspecto do laudo e tentar entender tudo aquilo que é muito é muito nome junto a TRX de eleição de não sei o que isso a gente eu que estou confuso com isso muita gente fica confusa mas com o tempo a gente vai a gente vai entendendo vai ser muito bom sensacional essa aula vai ficar gravada pra gente ver de novo tá gravada a gente vai vai fazer uma avaliação aqui pra disponibilizar ela se alguém tiver alguma dúvida quiser fazer nada não grava esses IDH de C9 tudo uma vez só não tem que olhar de novo tem que olhar de novo né então se alguém quiser falar alguma coisa tirar alguma dúvida pode liberar aí o áudio e falar que a Gabriela tá à disposição eu quero parabenizar a Gabriela que foi sensacional porque ela conseguiu sintetizar e organizar a quantidade gigantesca de conhecimento que pô me ajudou muito valeu mesmo muito obrigado que bom obrigada Maurício agora olha só aquele caso do tumor fibrosolitário e do hemongipericitoma o Carlos tem a continuação dele com o ADC e ele leu uma coisa interessante do ADC que eu acho que vale a pena ele acrescentar e eu deixei pra ele acrescentar isso mostra aí Carlos vou lá vou compartilhar minha tela aqui gente você é tão futurista né tá sendo muito legal então esse aqui é a imagem daquele caso que você mostrou aí eu fiz a medição ali do vocês estão vendo bem aí tá ótimo então a gente vê que se você mediu no mapa de ADC que ele apresenta aqui alguns valores e aí tem uma média aqui tá vendo e aí eu tava dando uma pesquisada sobre meningioma atípico e meningiomas atípicos e exatamente quando eu tava dando o laudo desse caso aí e aí eu percebi que se você for olhar o valor desse possível meningioma que seria hipótese inicial ele tem um valor muito baixo aqui em todas as áreas que eu peguei tava com um valor muito baixo e aí eu encontrei uma aula do RCNA de um artigo de uns indianos que ele classificou aqui vários aspectos do meningioma atípico e é que entre eles ele fala do ADC ele até destacou isso aqui como sendo acima de 800 vezes 10 a menos 6 ou 08 vezes 10 a menos 3 isso é uma coisa que a gente discute pouco porque a gente fala pouco sobre esses valores de ADC mas que nesse caso ajudaria no caso de uma dúvida ele seria uma informação a mais sobre isso e ele também classifica a espectroscopia que num caso de meningioma atípico pode dar alguma informação a mais e aí ele segue falando aqui nesse artigo esse aqui é aquele resultado que eu tinha ficado na dúvida inicialmente porque ainda não tinha tido essa aula da Gabriela porque ele tinha colocado a demanda de peristoma barra tumor fibroso solitário e se você pesquisar nos arquivos da Unicamp acho que a Unicamp que tem uma série de exames histopatológicos que ele se separa dá até umas características que me deixou mais confuso ainda de um tumor e de outro mas atualmente como a Gabriela falou eles são incluídos dentro de uma entidade única e aí é graduado entre 1 a 3 e aí está relacionado com a malignidade do tumor 1 mais benigno e 3 mais maligno então eu acho que na realidade o perfil molecular o perfil genético sobrepõe o perfil histológico e na histologia ele teria uma diferenciação mas como o perfil genético sobrepõe o perfil histológico ele acaba sendo classificado junto o hemônio de peristoma barra tumor fibroso solidário isso exatamente e aqui a gente ele chama atenção aqui para as características ele ainda separava aqui nessa fase e para o hemônio de peristoma aí o artigo que eu fui tentando tentar entender tudo que estava acontecendo ali que estava descrito no laudo e no final ele também fala desse ADC menor não chegou a aparecer aqui mas ele tem o ADC mais baixo do que do passando rápido aqui porque é discussão histopatológica mas seria o meningioma atípico com o ADC mais baixo que foi o que a gente encontrou no nosso caso aqui beleza então sinalizando o meningioma atípico e aí gente mais alguma pergunta? alguém? acho que não deu um silêncio é mas fala para as pessoas para liberar o áudio das pessoas que talvez as pessoas não sabem liberar o áudio Carlos estou liberando de todo mundo Gabi parabéns mais uma vez pela aula queria comentar só a questão do mismatch do Sfler que é uma coisa que está super em alta né e além de não ser exclusivo né dos idiomas de baixo grau essa dinâmica né dos idiomas de baixo grau e óleo o dendro ele lembrar que até 30% pode ser óleo apesar do mismatch uma coisa interessante né então a gente só usou essa informação extra mas deixa eu compartilhar a minha tela aqui de novo porque tá vendo a minha tela não né ainda não peraí eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho é uma outra coisa que eu acho que vale a pena lembrar do meio uma outra ah eu acho é que liberou o áudio né vou bloquear de novo vou bloquear de novo uma outra coisa que eu acho aproveitando o gancho da Ananda é o seguinte deixa eu achar aqui aqui peraí deixa eu só botar aqui o negócio fica na minha frente também aproveitando antes da Ananda foi descrito foi rebatido não se apelando o barulho ele grava foi rebatido as lesões as lesões difusas já acabou ela depois eu vou ver com calma que a mutação da estona H3K27M não é exclusiva desses tumores aproveitando o gancho da Ananda então na realidade tem que ter uma aparência para esse para esse quando você vê que tem mutação da estona e é uma disputa minha mas a mutação da estona em vários outros tumores como até só para lembrar que não é exclusivo dos glomas difusos da linha média alô alô fica um pouco difícil de ouvir ficou um pouco difícil de ouvir a última parte então deixa eu falar aproveitando o gancho da Ananda quando a gente vê uma lesão infiltrativa desse jeito que foi rebatizada para gloma difuso da linha média que você tem que ter mutação da estona H3K27M e aí virou uma febre e isso todo mundo tinha mutação da estona era gloma difuso da linha média não é bem assim então tem que ter uma aparência de gloma difuso da linha média quando você vê a mutação da estona e sim o gloma difuso da linha média porque agora começaram a ver que existem vários outros tumores que tem a mutação da estona não é exclusivo nos glomas difusos da linha média pronto só isso que até ganglio glioma pode ter mutação da estona então a gente tem que separar também as aparências e a mutação da estona para a gente poder ter um discernimento agora já começaram várias publicações mostrando outros tumores com a mutação da estona muito bom bom gente acho que a gente encerra aqui só queria culminar o seguinte nós vamos procurar agora toda semana colocar uma ou outra aula agora vamos botar várias apresentações de casos dois ou três de nós nos juntamos apresentamos os casos e para ser disponibilizado a qualquer hora não necessariamente numa reunião então a gente vai vendo como é que a gente vai evoluir com isso e a gente pode mudar a cada semana a gente pode mudar mas em princípio agora o que eu quero fazer se essa semana já a gente já coloca algumas sessões com apresentação de casos de discussão de dois ou três de nós no futuro se tiver coisa mais organizada a gente começa a abrir para todo mundo então vai ter talvez uma hora marcada e o caso mostrou hoje essa complementação isso também podia ser disponibilizado aquela coisa muito arrumadinha essa questão do ADC que é uma coisa que a gente usa pouco e pode voltar a usar ok muito obrigado então é isso é isso pessoal obrigado aí pela presença de todo mundo boa tarde muito bom Carlos quantas pessoas chegamos a 38 pessoas no máximo obrigado obrigado